Sucesso Novo do Ideal Passando agora, coreografia com solinho, com tudo Um, dois, três, olha o solinho Sucesso Novo do Ideal Ela terminou por mensagem No mesmo dia saiu pra curtir Eu achei muita sacanagem Ela fez da maldade pra me destruir Pensou que eu ia ficar comendo na tua mão Que eu não ia botar pra tonar no paredão Se enganou, o troco ainda nem começou Eu quero ouvir, eu quero ouvir Hoje é dia de sofrer Falar pra minha ex que hoje ela vai beber Vai ter meus histórios caindo a deprê Minha boca botando o terror no rolê Se pra falar vai doer Hoje é dia de sofrer Falar pra minha ex que hoje ela vai beber Minha boca botando a deprê Minha boca botando o terror no rolê Se pra falar vai doer Simbora Caiteiro Já mandou o salinho Sai, galera!